Olá pessoal, eu de novo aqui na cozinha do canal Prato Feio e Companhia e hoje nós vamos fazer o que? uma massa de esfirra na panificadora ó que beleza? então o que a gente vai fazer? primeira coisa, leite morno é uma xícara e a minha xícara tem 240 ml depois nós vamos colocar uma colher e meia de sopa de açúcar nós vamos colocar também uma colher e meia de sopa de azeite se você tem panificadora, você pode medir aqui ou com colheres medidoras, tá bom? ó, então nós já temos aqui o leite, o azeite e o açúcar agora nós vamos colocar duas xícaras e meia de farinha de trigo devagar pra não cair fora da panificadora só dentro pronto e agora, ó, você faz um buraquinho aqui com o dedo e coloca o fermento gente, é só isso 10 gramas de fermento pra quem tem a máquina você vai ligar a máquina vamos cancelar porque não é isso que eu quero então vamos cancelar ela já estava pré-ligada, tá vendo? deixar ela parar esquecer a memória e a gente volta e coloca ela pra funcionar gente, pronto lá o que que eu fiz de errado? lógico, antes de ligar a máquina a gente tem que escolher o ciclo e é na função amassar 8 que a gente vai colocar então já coloquei lá função dá uma hora e meia agora sim você liga a panificadora, tá? faz isso que eu fiz de ligar primeiro vê se não tem farinha solta nos cantinhos não tem mais nada isso aí ela junta daqui a pouco você fecha a panificadora uma hora e meia ela vai fazer todo o serviço pra você de sovar primeiro ela amassa, para, sova e aí ela te dá a massa crescidinha então daqui uma hora e meia a gente volta com essa massa a gente vai usar o recheio nós usamos carne cru nessa receita o que que você tem que fazer? você vai pegar sua carne cru vai misturar cebola picadinha temperos a gosto pode colocar tomate, é opcional eu preferi colocar chimichurri porque tem vários legumes picados bem miudinho eu temperei com zatar que eu tenho aqui pimenta síria e sal por que que está numa peneira? porque a gente vai colocar ela cru então o que acontece? pra não ter água eu até dei assim ó umas apertadas antes mas ó minha carne não soltou praticamente água tá? porque assim a massa não vai ficar úmida e na hora aí a gente vai usar eu coloquei também um pouquinho de cebolinha mas é a gosto os temperos outra coisa eu coloquei na peneira e tampei assim e deixei por uma hora na geladeira enquanto a massa bateu e tudo mais então ficou pronta a nossa carne moída as bolinhas estão crescendo eu vou deixar na geladeira até a hora que nós pegarmos as bolinhas para abrir depois de uma hora e meia a nossa máquina parou a massa está pronta olha, linda aí a gente vai por aqui numa pia ou você põe onde você quiser numa base isso aqui é o fundinho ali né que ele solta quando a gente faz pão vamos pôr pra cá e aí vamos dar uma enfarinhada aqui nessa massa tá? não muito pra não ficar uma massa seca e dura ó e agora a gente vai pegar essa massa e vai fazer umas bolinhas e vai deixar lá crescer uns 30 minutinhos aí a gente abre e faz as espirras tá bom? ó você faz umas bolinhas né tamanho que você quiser dá uma enfarinhada né ó eu vou pôr ele num numa travessa enfarinhada depois eu vou cobrir e vou deixar no micro-ondas pra ele ficar quentinho e crescer quando tiver todas as bolinhas prontas crescendo eu venho mostrar pra vocês olha deram nove bolinhas eu só piquei um pouquinho de farinha tanto onde eu coloquei como por cima agora a gente abre um saquinho assim desses de guardar legumes mesmo você embrulha e coloca tipo no micro-ondas no forno algum lugar que fique abafadinho pra depois nós abrirmos as nossas bolinhas rechearmos e assarmos ó ficou vinte minutos olha o tamanho as minhas dobraram de volume então nós vamos começar a fazer as nossas esfirras o que que eu já fiz aqui uma forma untada com desmoldante tá bom pode untar com um pouquinho de óleo também tanto faz ó e aí a gente vai abrir a massa pra ficar uma massa fininha gostosa ó o que que a gente vai fazer vai pegar essa carne e vai colocar aqui no meio ó dividindo assim ó do começo até o fim e nós vamos fechar isso aqui como se fosse uma barquinha você pega aqui fecha aqui você já deve ter visto né tipo esfirrinha torca ó e fecha aqui ficou muito linda minha barquinha mas tá bom ó vou fechar aqui que a massa ficou bem fininha e aqui aperta bem deu pra ver que parece uma barquinha vou fazer outra tá outra bolinha sempre um pouquinho enfarinhado enfarinhado aqui ó você pode fazer maior menor aí o tamanho é do seu gosto tá dando pra ver ó abre a massa assim ó você pode fazer maior ou menor vou fazer uma menorzinha pra você ver você pega a carne gente não faz miséria não tá carne é o recheio né então você vai comer ó tá vendo ó tá pra ver bem então tá aqui compridinho né você fecha aqui ó e vem fechando o biquinho vira fecha aqui ó e vai fechando o biquinho tá vendo ó tipo ó tipo um barquinho tá bom então você pode fazer assim você pode fazer a tradicional eu vou acabar de fazer as minhas bolinhas de rechear e aí eu volto pra mostrar já pré aquece o forno 180 graus eu abri a minha massa redondinha eu vou fazer uma tradicional tá fez a carne então você junta o biquinho ali vai levantando tá vendo aí vem a parte de trás e cola aqui ó vai ficar uma espirra triangular tradicional tá bom vamos terminar pessoal a airfryer já está pré aquecendo porque eu vou assar umas três lá e vou assar as demais no forno eu bati um ovo eu bato o ovo inteiro tá e vou dar uma pincelada tem gente que não pincela eu acho que a cor fica mais bonita se você der uma pinceladinha tá bom então você faz assim em todas ó só de leve tá pra dar uma corzinha e leva pra assar opa e vai pra assadeira já assim prontinha daqui vai pro forno me enrosquei né mas vocês entenderam a gente passa o ovo igual eu fiz vou até fazer de novo você passa o ovo ó e daqui vai direto pro forno isso que eu falo gente aqui é cozinha realmente real realmente real fica ótimo mas é isso aí é caseira é uma cozinha que não tem não tem muita encheção de saco não tem frescura os vídeos aqui são do jeito que eu estivesse fazendo pra mim e eu faço pra vocês da mesma forma porque não adianta eu fazer uma coisa bonitinha enfeitadinha pra vocês e na minha casa fazer relaxado entendeu então quando eu faço as coisas tudo é eu que vou consumir eu vou comer tá então pode ter certeza que foi testado deu certo tá bom então ó agora nós vamos levar pro forno quando tiver assadinho a gente volta eu coloquei duas aqui na air fryer e vamos fazer pra vocês verem também passei ovo fiz tudo a mesma coisa e eu untei o fundo com desmoldante também como vocês sabem air fry é menos da metade do tempo e olha que linda dá pra ver eu vou tirar daqui vou mostrar pra vocês gente olha que lindas essa aqui da air fry olha cozidinha nada de queimada carne assadinha essa aqui é queijo com abobrinha tá bom 12 minutos daqui a pouco a gente volta e mostra a do forno pessoal nossas esfirras ficaram prontas e lindas essas duas são da air fryer e essas três aqui com a restante são do forno deixa eu mostrar uma fechada pra vocês olha olha que lindas essas esfirras não tem diferença só que aqui ficou 40 minutos e essa aqui ficou 12 minutos espero que vocês tenham gostado da receita se inscreva no canal deixa o like ativa o sininho compartilha meus vídeos agradeço por terem ficado aqui no vídeo todo e até a próxima